Infelizmente a violência não para no Vale do Rio Doce. A polícia militar registrou um assassinato no bairro Santo Antônio, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, a vítima é uma mulher. Essa que aparece na foto aí. Ela tinha 41 anos e foi baleada no meio da rua. Balança. O crime foi registrado na rua 4. Um tiro na direção da cabeça atingiu um dos olhos de Luana da Cruz Lousada, de 41 anos. O SAMU compareceu ao local e constatou o óbito e a partir daí as nossas equipes iniciaram já as diligências para identificar e localizar o autor do fato. Luana não teve oportunidade de correr ou fugir. Quando as equipes chegaram, ela já estava no chão, com a cabeça ensanguentada e sem vida. Após os trabalhos de investigação, a polícia identificou o suspeito. A polícia informou que em outubro do ano passado, Luana já havia sido agredida com um facão pelo mesmo suspeito. Na época, um boletim de ocorrência foi registrado. Ela não tem registros policiais recentes, mas há boletim de ocorrência de lesão corporal e apropriação indébita no qual a vítima estava envolvida. E ela também foi alvo de uma denúncia no ano de 2020 que apontava ela como autora de tráfico de drogas. Na casa do suspeito foram encontradas diversas munições e um coldre que foram apreendidos pela polícia. Testemunhas contam que o suspeito fugiu do local do crime a pé até a casa dele, onde montou em uma motocicleta e de lá não foi mais visto. A polícia pede o apoio da população por meio de denúncias para que o suspeito seja encontrado e preso. A informação é muito importante, sempre lembrando que a fonte da informação é preservada, é mantida sob sigilo, então a gente pede que a comunidade apoie a polícia militar, repassando informações via 190, via 181, que possam colaborar com as diligências que já estão em andamento. Está vendo aí? Mais uma vida ceifada. A gente mostrou em Itaiomi um jovem de 14 anos assassinado, agora em Governador Valadares, uma mulher de 41 anos que perdeu a vida no bairro Santo Antônio, aqui na cidade. Infelizmente, né? Infelizmente, né?